Eu, eu, laia, eu, eu, laia, eu, eu Jardim do verão, calor do coração, a festa vai começar Saiva a luz e a vida, uma soma alegria, eternos, doutor e osmar Na vida sete, na paz eu sou diante, na barra o farol a brilhar Carnaval na varia, oitava maravilha, nunca irei te deixar Meu amor Eu vou, atrás do tio elétrico, vou Dançar no meio do toque da gogo Curtindo minha majunidade na dor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia para eu vencer a guerra E de Deus é a só festejar Eu, eu, laia, eu, eu, laia, eu, eu Já vim do verão, calor do coração, a festa vai começar Carnaval na varia, oitava maravilha, nunca irei te deixar Eu, eu, laia, 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 eu, laia Quem sabe o dia vai vencer a guerra E que Deus era só festejar E que Deus era só festejar Quem sabe o dia vai vencer a guerra E que Deus era só festejar E que Deus era só festejar